Como fazer para aparecer o ping e o seu FPS aí no LoL? Bom, na verdade é bem simples, aqui embaixo da minutagem é onde vai aparecer o seu FPS né, e o seu ping, basta você apertar CTRL F aí, que vai aparecer aqui então, como já dá para ver, o FPS e o ping. Bem simples então é isso, valeu, falou e até mais.